Ao menos 100 membros das Forças de Segurança do Afeganistão morreram nesta segunda-feira em um ataque dos talibãs contra uma base da principal agência de segurança do país. A unidade foi construída recentemente na província central de Meidam-wardak, nas proximidades de Cabu. Um carro cheio de explosivos foi detonado dentro da base militar. Logo após, outros dois homens fortemente armados entraram no edifício e mataram outros militares numa ação que se prolongou durante três horas. O porta-voz do governador de Meidam-wardak informou que quatro terroristas morreram no atentado, um deles por causa da explosão e outros três foram abatidos pelas Forças de Segurança.